Bom dia time, satisfação total. Vocês já viram falar daqueles ditados, tipo... Quem planta vento, colhe sempre tempestade. Você é o que você pensa. Ou seja, gente, está muito evidente que nós somos responsáveis para a nossa caminhada. Ou seja, a nossa conduta é algo essencial para que a gente possa atingir objetivos. Tem gente que atrasa o seu lado com pensamento negativo. Tem gente que atrasa o seu lado só esperando o pior lá na frente. Mano, eu não vou estar arriscando chover. E o excesso de gordura abdominal pode levar a um problema maior. Ou seja, cada vez que um pensamento negativo, algo que te limita, te segura... Na realidade, ele não está te segurando, ele está te enforcando lá na frente. As pessoas falam assim, pô, Gog, o mundo tem que melhorar, mano. E eu pergunto, o que você está fazendo para o mundo melhorar? Ah, Gog, pô, eu trabalho todo dia, eu peço bênção para minha mãe, eu falo com minha esposa, eu cumprimento meus filhos, desejo um bom dia para todos. O que é um grão de areia no mar? Um grão de areia no mar, ele é importante no conjunto, mas sozinho ele não dá. Então, você tem que romper essa barreira da sua família, mano. Você tem que pegar, chegar e dar um bom dia para todos os seus colegas de trabalho, inclusive aquele que você tem um problema. Sabe por quê? Pensamento é vibração. E quando você joga uma vibração negativa, você vai colher vibração negativa, lá do outro lado. Você já está se impregnando com sua própria energia positiva, negativa, quero dizer. Por outro lado, se aquela pessoa que te deseja o mal, está pensando negativamente sobre você, você só recebe se na realidade você tiver com pensamento negativo também, acumulado. E é louco, como essa parte inconsciente é o que mais te traz problema. Aquela parte que você não vê, sabe? Fazer mal para as pessoas, dar tiro nas pessoas. Não, Gogo, nunca dei tiro em ninguém. Nunca cagoitei em ninguém. Mas, e a paciência? Agora mesmo eu passei por um teste aqui. Eu via pensando em outras coisas positivas. E aí eu fui passar na faixa de pedestre, aqui em Brasília, a faixa de pedestre. Quando você estica a mão, os carros param. E uma senhora ficou, vai, não vai, para, para aí. Aí quando eu falei o povo, eu falei, caramba. Eu estou treinando a todo momento, velho. Percebendo. Para perceber. E ainda bem que eu percebi. Na mesma hora eu já corrigi o meu pensamento. E ela ficou zangada do lado de lá. Olha a energia negativa que nós mandamos um para o outro. Eu já tirei aquela energia e falei, olha querida, me desculpa. É louco. Sabe? Quem não dá o perdão, jamais terá o perdão. E o louco, eu não estou falando de perdão divino, não. O perdão de você mesmo. Porque você atrai aquela raiva, aquele rancor para você. E é muito louco isso, né gente? Parece simples, né? Mas preste atenção nas coisas que você faz automaticamente. Preste atenção como é que você chega no ambiente. Sabe, muitas vezes você chega do trampo. Está com vários problemas no trampo, o baú está lotado, o trem está lotado. Aí você já chega em casa, pô, não aguenta o barulho de menino. Para aí, pô. Desliga essa televisão, abaixa a televisão. Você está entendendo? Você está trazendo aquilo para dentro do seu barraco, mano. E você tem que parar. Assim como antes de sair do barraco. Quando você pede. Você tem, antes de entrar no seu barraco, peça também sabedoria para entrar. Você não sabe o que vai vir. Mas se você pensar positivamente, você vai colher. Coisa positiva. Nada no mundo existe sem que tenha sido antes uma imagem na mente do ser humano. Para construir um prédio, você tem que pensar no prédio. Você tem que fazer a planta do prédio. Você tem que comprar material para o prédio. Não é? Então, não desfoca. Bom dia para nós. Pensamento positivo sempre. Paz em meio ao caos. É, é isso mesmo. Resulta certo. Tchau. Tchau.